Que tal conhecer um colégio que além de oferecer o conteúdo também se preocupa com a individualidade do seu filho? Quero apresentar a você o Colégio Viana. Há 16 anos o Colégio Viana é por formação um colégio idealista, focado na excelência de resultados e tem o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano e ensino médio. E possui turmas reduzidas, ambiente aconchegante e atendimento diferenciado, valorizando a relação escola-família e oferecendo a pais e responsáveis a segurança de saber que seu filho está sendo bem assistido dentro da escola. Trabalhando com o sistema ético de ensino, o aluno tem a oportunidade de estudar com um excelente material didático, atualizado e com exercícios dos mais recentes vestibulares e ENEM. As matrículas para 2020 já estão abertas e você pode agendar sua visita agora mesmo. Venha conhecer o Colégio Viana, uma escola que se dedica a oferecer o melhor para você e seu filho.